Voltamos a falar sobre a queda do helicóptero que provocou a morte de duas pessoas, né? Isso lá no entorno do Distrito Federal, em Formosa. A repórter Jéssica Nascimento, ela está comigo e vai trazer mais informação direto do Hospital de Base em Brasília. Jéssica, boa tarde. Olá, Luares, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí no Balanço Geral Goiás. Infelizmente, é um caso muito triste, né? Nós estamos aqui no Hospital de Base, que fica localizado no centro de Brasília. A gente recebeu essa informação da Marinha do Brasil ontem, que sete pessoas tinham sido transferidas para o Hospital de Formosa e para hospitais aqui do Distrito Federal. Duas pessoas tinham sido, inclusive, transferidas aqui para o Hospital de Base. Elas foram pra Formosa e depois vieram pra cá justamente por conta dos traumas. É porque o Hospital de Base é um hospital de referência justamente nesse tipo de caso. Ontem, nós também tivemos a informação que um militar passou por uma cirurgia ortopédica na noite de ontem aqui no Hospital de Base. Olha só, vocês estão acompanhando aqui o movimento? Tá um movimento mais tranquilo, viu? É porque a gente recebeu uma ótima informação agora também da Marinha do Brasil, que as duas pessoas que estavam internadas aqui já receberam alta. Olha só que notícia bacana. Mais três pessoas continuam internadas no Hospital das Forças Armadas, o HFA. Infelizmente, a gente não tem o estado de saúde desses três militares que continuam internados. A gente lembra que esse acidente aconteceu ontem à tarde. 14 militares estavam a bordo, dois militares acabaram morrendo. A gente reforça aí o nome deles novamente pra vocês. É o Luiz Fernando Tavares Augusto e o Renan Guedes Moura Augusto, né? Os dois estavam aí trabalhando pelo Rio de Janeiro, ali na ilha do Governador, e infelizmente morreram nesse acidente. Uma informação também que a gente recebeu agora há pouco é que os corpos permanecem no IML de Formosa. Eles não serão transferidos para Goiânia, portanto, de Formosa, os corpos devem ser encaminhados para a região do Rio de Janeiro, onde os familiares das vítimas moram. Essas, então, são as últimas informações. Agora há pouco também, o ministro da Defesa concedeu uma coletiva de imprensa e ele disse para os jornalistas que ainda não se sabe a causa desse acidente terrível, que pelo menos aí ele pede 180 dias para que as investigações sejam concluídas e aí tem a resposta. A caixa preta também já está nas mãos dos investigadores, então em pelo menos seis meses a gente deve saber o porquê que o helicóptero acabou caindo. O que se sabe é que estava tendo um treinamento ali no local, um treinamento que é feito ali desde a década de 80, e ele é muito conhecido por fazer ali um treinamento de saída rápida dos militares para que eles desembarquem rapidamente ali da aeronave e ali amarrado por cordas. Esse é um treinamento ali muito antigo, segundo a Marinha do Brasil. E aí, nesse momento, a aeronave não estava ali tão alto, estava ali sobrevoando baixinho justamente para que os militares conseguissem sair com as cordas. Foi quando ali o piloto precisou fazer um pouso forçado e, infelizmente, essa aeronave e esse helicóptero veio ao chão matando dois militares. O ministro da Justiça da Defesa, perdão, disse também uma fala ali muito importante, que ele disse que assim que ele olhou como é que esse helicóptero ficou, os destroços, ele realmente pensou assim, é difícil a gente ver essa aeronave e imaginar que essas pessoas saíram vivas, para a gente imaginar como que esse acidente foi grave. Era difícil olhar os destroços e imaginar que pessoas sairiam vivas, mas, felizmente, 12 pessoas saíram vivas desse acidente aí trágico. Lembrando que é uma aeronave muito segura, segundo a Marinha do Brasil. É utilizada ali para vários treinamentos, principalmente ali no combate de incêndios, também resgates. E esse acidente nunca tinha acontecido desde quando começou esse treinamento ali na década de 80. A gente permanece aqui no hospital de base e qualquer informação, qualquer atualização, a gente volta a acionar vocês aí do nosso Balanço Geral Goiás. Muito obrigado, Jéssica. Obrigado aí pelas informações. Um abraço a toda a equipe da Record Brasília.